Manda caru quando flora na seca De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha adoentada Não come nem estuda, não dorme, nunca é nada Ela só quer, só pensa em namorar 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 Mas o doutor nem examina Chamando o pai do lado, lhe diz algo em surtina Que o mal é da idade, que pra tal menina Não há um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Manda caru quando flora na seca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida, nunca é mais sapato baixo Vestido bem sentado, não quer mais vestir de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha doentada Não come nem estuda, não dorme nem é nada Ela só quer, só pensa em namorar 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 Mas o doutor nem examina Chamando o pai do lado, lhe diz alguém surdina Que o mal é da idade, que pra tal menina Não há um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Obrigado, Guazagal